A temperatura deve variar entre a máxima de 26 e a mínima de 14 graus centígrados Agora os destaques dos jornais da grande média e também dos jornais da nossa região Com destaque para o nosso diário da região desse final de semana O diretor vai chegar a ser o Zara, que é o responsável pelo que vai no campo de região Essa é a missão, que é o Zara, que é o Zara A equipe do Zara, que é o Zara, que é o Zara A equipe do Zara, que é o Zara, que é o Zara A equipe do Zara, que é o Zara, que é o Zara A equipe do Zara